Boa tarde, Jócio. Mais uma vez a você, o Galega, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Essa operação foi concentrada em quatro cidades, Piripiri, Barras, Teresina e Piracuruca. As prisões ocorreram em Barras e também em Piripiri. Foram seis pessoas presas, duas delas agentes públicos, são eles. O Júlio César de Macedo Mello, que é o policial civil, trabalhava na delegacia de Barras. O Francisco Medeiros de Oliveira Júnior, que era um agente administrativo da Prefeitura de Barras, cedido para a delegacia. Além deles dois, foram presos Mardonio Silva de Paula e Maísa Silva de Paula, na cidade de Barras. E Josivânia Menezes da Silva e Josielton Menezes da Silva, na cidade de Piripiri, Jóel. Ao todo foram 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão. A gente tem mais detalhes a partir de agora com o coordenador do Greco, Grupo de Repressão ao Crime Organizado, o delegado Willem Moraes, trazendo essas informações para a gente, que na verdade a investigação já começou há alguns meses. O delegado trazendo informações, justamente denúncias que haviam sido feitas pelo Ministério Público contra o policial civil. Que denúncias eram essas? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Na verdade, a polícia civil foi provocada pelo promotor de justiça, membro do Ministério Público, onde dava conta de fatos graves praticados possivelmente por servidores públicos, mas precisamente um agente de polícia civil. Foi nomeado então o delegado Cleiton Ferreira, do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, para fazer essas investigações. Infelizmente, no decorrer dessas investigações, não apenas identificamos atividade ilícita praticada pelo agente de polícia, mas também a gente conseguiu identificar mais um servidor público, no caso um servidor municipal cedido pela Prefeitura de Barras, para atuar em atos ordinários no interior da delegacia. E, além desses atos criminosos, nós conseguimos uma ligação também desse servidor público municipal com a organização criminosa relacionada com o tráfico de drogas, que tinha atuação não apenas na cidade de Barras, mas na cidade de Piripiri e cidade circos vizinha. Razão pela qual os fatos são graves. Foi necessária, então, a união de forças de vários órgãos da segurança pública, não apenas do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, porque tinha servidores públicos praticando atos de corrupção. Nós solicitamos o apoio da delegacia de entorpecentes, que é responsável pela apuração, a questão de comercialização de tráfico de drogas. Solicitamos apoio da gerência de polícia do interior, porque esses fatos estavam ocorrendo no interior do nosso estado. O apoio dos delegados regionais de Barras, de Esperantina, também nos auxiliaram nisso. Esperantina, não, Piripiri, também nos auxiliaram nisso. E hoje, no desencadear das operações, solicitamos apoio de outros colegas, como o delegado de Batalha, o delegado de Esperantina, o delegado de Piracuruca, de Petro II. Todas essas pessoas nos auxiliaram. Bom, o delegado Minandro Pedro, que coordena a DEPRI e participou também dessa operação, informava que há uma possibilidade de uma dessas pessoas presas, no caso, a Josivânia, que é mais conhecida como Joyce, lá na cidade de Piripiri, tem alguma relação com o PCC? Isso já se confirmou? Na verdade, essa questão relacionada a entorpecentes, como faziam, modos operantes, como é que era feita a distribuição e a área da atuação, fica propriamente... Por isso que nós chamamos uma delegacia especializada nisso, que é a delegacia de entorpecentes. E se ela participa ou não de uma facção criminosa, eu sempre costumo falar para os policiais que trabalham comigo e com os delegados também, que compõem o grupo organizado, que a gente não tem que se preocupar com facção criminosa, a gente tem que se preocupar com criminoso. Para a gente lá do Greco, todo criminoso é criminoso e deve ser tratado como criminoso, independentemente se faz parte de uma facção, se faz parte de uma liga, se faz parte de qualquer outra denominação que o submundo do crime vinha a criar. Quero agradecer então ao delegado William Moraes pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí. Joelson?